Coimbra 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 faculdade, o único é uma mulher, só passa quem saber, e aprende-se a dizer saudade. O único é uma mulher, só passa quem saber, e aprende-se a dizer saudade. Coimbra é uma lição, de sonho e tradição, lenta uma canção, e a lua a faculdade. O único é uma mulher, só passa quem saber, e aprende-se a dizer saudade. Coimbra deixou a pala, ainda és capital do amor em Portugal, ainda é. Coimbra, onde uma vez, com lágrima se fez, a história dessa imez tão linda. Coimbra das canções, tão meio que nos pões, os nossos corações anúncios. Coimbra é uma lição, de sonho e tradição, lenta uma canção, e a lua a faculdade. Coimbra é uma lição, de sonho e tradição, lenta uma canção, 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 lenta uma can E aprende-se a dizer saudade.